Tá virando, tá maluco, agitando todo mundo O meu som é frenético, pois então, fica esperto A galera tá dizendo que esse cara tá virando, tá ficando malucão Aí, tô maluco, vambora, no swingão, no swingão Olha a potência! Gostoso! Ei, David, vem comigo assim! Ai, 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 tô malucão, no swingão, no swingão Eu sei que você ficou maluco com esse som, meu irmão! O meu som é frenético, é pesado, envolvente Vou de um lado para o outro, é mexido com o corpo Se dividir, tá gostoso, muito doido, meu irmão Tô ficando malucão! Aí, tô maluco, chama no swingão, no swingão Sucesso! Ai, tô maluco, sou de gente inteligente E beat beleza Cadê? 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 Ai, 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 tô maluco, no swingão, no swingão Ai, tô maluco, no swingão, no swingão, no swingão O meu som é frenético, é pesado, envolvente O meu som é frenético, é pesado, envolvente Vai, tô maluco, no swingão, no swingão Quero ouvir vocês! Vai, tô maluco, no swingão, no swingão Alô, Jadson! Essa megalha é toda no Paranônico! Embaixo do Sol E aí E aí E aí E aí